Fala ai gurisado do youtube, ao meio da GamesAres, estamos novamente com PES 2018 Pra que hoje galera? Hoje a gente vai estrear os monstrão ai, a gente zerou o ultimo empresário, Speedstar Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário A gente vai começar a fazer uma partida online aqui, nas divisões Enfrentei um cara aqui que ta com um time top também, cara Cé louco, olha o nome do Cé, soy louco por ti américa, o gremista aqui Vamos com tudo né, vamos com tudo, a gente ta estreando os monstrão, vamos ver Eu vacilei, tinha que ter começado a gravar já pra escolher o time Opa, olha o Lukaku, eu trocando ideia e quase já faço o primeiro Putz, eu tirei os monstrão ai, olha o Neymar ai, vai bater Afasta as águas E o cara ta com um time top, tem Marte, tem Messi, tem um monte de gente top nesse time dele ai também Cara, e aquela né, quando você ta jogando nível 5, o bicho pega, é outro nível Então vamos lá, vamos lá, vamos focar aqui no jogo, senão a gente acaba se ferrando E outra coisa galera, quem ai zerou a roleta, pode jogar online a essa hora, é o momento, ta com um time top, vai pro online, se diverte Você que não zerou ainda uma roleta, não tirou o jogador se quiser, cara, busca ele Muita gente critica quem farma GP né, ah o cara fica farmando GP, não sei o que, não sei o que Mas o cara não sabe muitas vezes o que você fez né O cara joga online direto, com modo cooperativo, joga com os caras do meu clã direto no online também Gosto de me divertir com o jogo, sim, não to fazendo nada, to aqui assistindo um joguinho To aqui né meu, de boa deixando o modo sim rolar, com jogadores que vai dispensar Jogando uma copinha ai, offline ai também, muitas vezes A gente que é pai de família, já tem filho, já tem tudo, também não tem tanto tempo pro jogo Trabalho o dia inteiro também, um tempo ou outro que o cara tem pra se divertir Olha o Romário, não pode vacilar, ufa Quase o cara faz o gol, cara, baixinho é zica, baixinho é zica, eu tenho ele também no meu time Mas é isso ai galera, é isso ai, o importante é que se divertisse Faça o que você goste no jogo, não faça o que os outros falam Se você gosta de jogar Master League, joga Master League Se você gosta de jogar Roma Estrelato, joga Roma Estrelato Gosta de jogar online, tem condições de jogar online, ah de novo mano, olha o Neymar Olha o Neymar, para fora Se você gosta de jogar offline, joga offline Muitas vezes não tem condições de jogar online também né galera Você tá com a família em casa, tá com todo mundo ai Como que o cara vai ficar jogando online? Sem condições né Vamos lá, vamos lá O cara tá com um time top cara Marcelo, Neymar, Romário, Messi do outro lado Ali no meio, pô, eu não sei quem que é direito Mas acho que no intervalo dá para a gente ver Olha o Alexano, virou, tabelou, Lukaku vai entrar Pode ser agora Feito Haha Golaço do Lukaku Tabelinha animal Isso ai ó Lukaku foi um cara que a gente dispensou Dispensou assim né, transformou em preparador E tirou ele na roleta de novo Com 10 mil GP E o que que eu fiz? Eu coloquei o Lukaku para treinar o Lukaku Tipo né, para evoluir ele Deu 35 mil de ponto de treinamento Olha o lançamento baixinho Pegou ali Deu 35 mil De... De evolução Ah meu, olha o vacilo ó Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva é monstro hein galera Olha o Alexano Lateral Neymarzinho ali Ah, olha o vacilo Talve Hight Tem time top agora galera E eu ainda Tem alguns jogadores que eu quero cara E eu vou buscar ele nas oitavas de final Vou buscar Essa semana tá Tem um empresário bom aí Do Zico e do... Do Beckham Mas esse empresário ainda não... Eu não tenho como ficar zerando agora O próximo empresário Mas a gente tem uma semaninha aí pra... Tem bola prata aí Então a gente pode usar essas bolas prata aí Pra... Pra jogar o modo cooperativo Que é online também né Que é o modo cooperativo E... Aí no modo cooperativo você pode Ganhar bastante GP aí Eu recomendo O modo cooperativo chama os seus amigos cara É... É... Chama os seus amigos pra brincar O Marcelo Neymar O cara tá com um time top também Ali eu acho que é o Modric Tem um Bonucci na zaga Vamos... Vamos o Beio O Beio Eu ainda não peguei o esquema do Beio ainda Muita gente falou pra mim Isso aqui... Né... Aos poucos você vai pegando Vamos lá Aí o cara fica tabelando cara Aí... Boa... Colibali Colibali... Colibali é monstro cara Eu tinha ainda no 17 Todo mundo falou dele do 18 Mas é estranho que ele não é bola preta né cara Todo mundo usou ele no 17 É que eu não me viu isso cara Eu poderia ter colocado ele com bola preta Não colocou Brincadeira Vai ficar chorado aqui Vamos bem Olha ele Olha o passe do Beio Tá lá... Recoupa o Buffon Eu tava usando o Oblak cara Mas o Oblak veio o D aí Aí eu botei o Buffon O Buffon tá pegando bem cara Graças a Deus já tinha o goleiro né Porque nesse último empresário não veio o goleiro Que eu tava... Que eu zerei E eu vou tá... Vou tá... Participando de mais campeonatos aí galera Eu tô participando do campeonato da... Na seletiva da Pestubre aí Que é os caras da Pestubre aí Se inscreve no canal deles Eu tô deixando o link na descrição aí Do... Dos jogos que eu faço Ontem saiu né Um jogo aí Pelo campeonato É... A gente perdeu uma partida E ganhou outra Então sábado a gente vai fazer uma partida de desempate aí Porque a gente tá com uma pontuação boa aí no campeonato Tá tentando classificar pra próxima fase né Ah não Deixaram o Romário sozinho Putz Buffon Tão tentando fazer uma pontuação boa E vamos ver Vamos ver aí se a gente consegue classificar pra próxima fase né Igual eu falei A intenção da seletiva é Interação aí do pessoal que faz conteúdo de Pest Eu gosto de fazer conteúdo de Pest Gosto de jogar Pest com galera É... É... Bola prata né A gente acabou entrando no... No campeonato Bola Prata A gente teve que até... É... Mexer no time aí Pra poder... Zerar o empresário Eu dispensei alguns caras que até titular dos meus Bola Prata Opa... Vamos... Agora dá pra ver ó... Time do cara Romário Neymar Messi Ózio Cantê Modric Olha o Neuer no gol Marcelo Godin Godin? É... Thiago Silva E... Aspiricueta Olha o banco do cara Robin Coutinho Acabei saindo aqui Vamos ver se ele... Vamos pro jogo né Vamos pro jogo Vamos pro jogo É... Divisão é assim mesmo Tem que ir Vamos para os 45 minutos finais Ô cachorro Vou concentrar aqui galera Vamos ver se... Ah não Puxa Que sorte que eu saí Puxa Puxa mano O Neymar mano Deixei o... O negócio no mudo aqui ó O cara fez o gol Que lançamento pro Neymar Minha zaga ficou olhando mano Ai mano Olha o cachorro aqui velho Tomara que vocês não tenham ouvido Não estejam ouvindo tanto Olha o vacilo Vamos colibar ali Vamos tchau Opa Boa Opa Opa Ali Não 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 Mano Não pé do Neymar cara Ah não Foi o Oz Putz Que vacilo cara Que bosta velho Vamos buscar Não acredito Agora vamos buscar o empate Aí Verratti 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 Vamos verratti Vamos ver Aí garoto Feito Feito Aqui no sul Os caras não gritam gol Fala feito Empatamos galera Empatamos Um golaço Um golaço Sem chances de defesa O craque é aquele que deveu o lance Esse sabia tudo antes de a bola chegar Belo gol Olha o Agüero mandou pro meio A gente botou o Agüero no lugar do Lukaku Lukaku Vamos Outro nível Jogar nível 5 Até agora Eu tava jogando só nível 3 Nível 4 Meu time era nível 4 Tava jogando com o Moratinha Que tá mito Nesse Nesse Pés Moratinha tá animal mano Moratinha muitas vezes botava o Lukaku no banco Eu acho que não vou trazer ele pra cá mano Pro nível Pro time no nível 5 Eu acho que ele faz frente tranquilo Porque ele é rápido E ele é um cara que É grandão Sabe Protege bem A cabeceia bem Aquela escorada que a gente dá ali no meio na saída Sempre ele vai bem Não vai deixar o cara fazer outro né meu Olha o Bei O Bei O Bei tá lento cara Olha Puta Foi dar um cortezinha ali O cara não vem Vamos Bei Vamos Ah Impedido cara Vou mexer aqui Vamos ver Tira esse Bei cara Ele tá mais lento que ele Minha mãe Vou botar o Clisman ali Vou botar ele mais pra frente um pouquinho O Guero Vou botar ali SA Nem mais a gente vai deixar assim O cara tirou ali e deixou o time dele também hein Vamos Não podemos vacilar galera Tá 3x2 Joginho bem apertado Nível 5 cara É isso aí Jogo online E eu Vou continuar minha série rumo a A primeira divisão né galera Todo ano eu faço O ano passado eu fui da primeira divisão Você que não é inscrito aí cara Se inscreve Dá uma olhada aí nos jogos do Almeida Games aí Faz sua crítica aí É Quer marcar amistosinho aí também Me chama que a gente marca Sem problema Ganhando ou perdendo A gente posta no canal Sem erro Já tive amistoso com uns amigos meus aqui Que eu postei no canal Perdendo, ganhando Já fiz amistoso offline Já postei também no canal aí Jogando com meus amigos Jogando com outros canais Ah não mano Olha o vacilo cara Olha o Romário Cara que ridículo tomar gol desse jeito mano O cara faz uma tabelinha no meio Você sabe o que o cara vai fazer E não pega Vamos Neymar Vamos Neymar Manolas Thiago Silva Colibali Paulinho Modric Verratti Modric Tocou errado Modric Acho que o meu Modric não tá nem no nível 30 Não tenho tempo pra evoluir esses jogadores Tô transformando agora os caras tudo em preparador pra evoluir Que bola Que bola Puxa Chegou azar Vamos Bufão Isso, nada de chutão Sai tocando Isso aí Verratti no meio Agüero Virou Ah tá muito longe Neymar Tá muito na ponta Nossa Colibali Vacila Tira Tira Paulinho Eu gosto do Paulinho também galera Ele é bola dourada Mas ele tá no time É... Tô com ele desde o comecinho também Acho que foi o primeiro jogador do Barça que eu tirei Lá naquele empresário do Barça E ele tá aqui no meio de tipo nível 5 né Não tinha bons MLG aqui nesse empresário Ah não Então eu deixei ele O Modric foi que eu tirei no começo também Mas ele nem evoluiu muito Aí vamos, vamos, vamos Vamos Clisman, vamos Clisman Os 88 é agora Vamos, vamos Ah... Temos que fazer o gol Neymar, é agora Vamos Neymar, vamos Neymar Puxa vida cara Vamos que dá tempo 90 Tabelou Neymar Guero, Clisman Gol Caramba No último lance Meu... No último lance Ele ganha Já tava até feliz com o empate ó Nossa estreia aí no online com o time top ó Começamos bem Começamos quase fazendo um gol aí ó Começamos bem ó Começamos bem ó O Neymar já fez uma baita na defesa aí Depois não teve muita coisa né Só foi acontecer coisa no segundo tempo ó Não, esse aqui é primeiro tempo ainda Neymar bateu longe Esse é o nosso gol Tabelinha entre Verratti e Lukaku Lukaku Monstro, velho Monstro, monstro, monstro Mas a última vez que eu tinha visto Eu tinha... Eu tava vendo que o... É... O meu Morata tinha mais gols Do que o Lukaku Ó, ali foi a defesa do Bufon Esse foi o gol do cara Assistência do... Do Romário Que bola que ele meteu pro Neymar E eu saí que nem um louco com Bufão Tô meio acabadinho Esse foi o presente né Tem que dar um presente Se eu não der um presente Se eu não der um presente Não é o Minda Games O Ozzy não perdoou Agora é o gol Do Verratti Esse foi o golaço Golaço Vem tabelando E... Tome Pega nóia Neymar ó Tabelinha com Agüero Sempre dá um tabelinha galera Pode ver Meus gols ó Os três primeiros gols Foi sempre... Fazendo um dois Se a gente tem um chutador bom ali no meio Dá pra fazer também Agora o gol do cara Romário fez tabelinha também E ainda tentei... Tentei catar ele ali com o Colibali Mas ele é tão rápido mano O Romário que nem deu E aí no final do gol A gente foi premiado né Neymar perdeu um gol incrível aqui Tabelinha de novo ó Mas aí o cara... Isso que eu vi de um lado foi pro outro Bom de ter três atacantes galera Eu gosto até de ter quatro No 17 eu tinha quatro Mas é isso aí Você que não é inscrito se inscreva no canal Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que a gente tá sempre postando vídeo Tamo junto galera É nóis Fica com Deus aí Olha os números da partida Seis chutes no gol Seis... Seis bolas no gol Quatro a três Olha o time do Monstrão aí É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau